Cadê o guardaço? Cadê o Coisa aqui? É, daqui. Ah, é bom, essa coisa, esses PT vagabundo aí. Isso é coisa de marginal aí. Mais um incêndio causado pelo tráfico. Isso aqui é o PT, ó. Carro de polícia. Ontem já deu tiros aqui, ó. Ontem já tinha dado tiro aqui, ó. Ontem deu tiro aqui. Isso aqui é culpa do PT, ó. Gente tocando fogo, ó. Violência nesse país. Violência no Brasil. Violência no Brasil. Isso aqui vai pra internet. Esse país não tem segurança. Ontem já tinha dado tiro aqui. Ontem tinha dado tiro já. Ó. Ó. Obrigado.